Bom pessoal, estou aqui com um vídeo com as câmeras de trilha que eu gravei aqui no Cerrado de Pato Grosso e pegou aqui a gralha do Cerrado e o Jacu. Eles acabaram inclusive entrando em combate em alguns momentos. Ficou um vídeo bem interessante, bem legal aí. E aqui as gralhas, tem um riachinho aqui passando e elas estão aqui bebendo água, se alimentando e o Jacu chegou ali botando a moral, a Penélope, a Jacu. Eu tinha visto até o momento, eu tinha visto dois desse Jacu, mas aqui aparece três. Acabou aparecendo aqui durante as gravações três Jacu, né? Então não é só um casal. E aqui foi pego bem em detalhe mesmo eles aí, inclusive disputando o território. Ela voltou ali a Jacu, Jacu tocando as gralhas aqui desse território. Estão lutando aqui pelo território, pela comida, pela água aqui no Cerrado. Esses Jacu acabam entrando muitas vezes dentro do viveiro aqui que a gente tem na chácara. Só que quando a gente chega próximo para filmar eles acabam fugindo. Eles não são mansos não. E as gralhas estão aqui, estão aqui querendo tomar o território do outro lado do riozinho aqui, do córrego, né? E eles vão acabar entrando em confronto novamente. Olha só, coloquei em detalhe aqui. E as gralhas vão atacar eles. As gralhas não tem eles aqui perto não. Então, Jacu são muito bonitos. Infelizmente são aves aí que acabam, estão sendo muito prejudicadas ao ataque da gralha. Estão sendo muito prejudicadas aí com a destruição dos biomas, né? Aqui no caso o Cerrado. Está sendo desmatado e eles acabam vindo para próximo das residências. E muitas vezes, infelizmente, acabam sendo mortos aí para caça, as pessoas se alimentarem. É algo totalmente desnecessário. São aves lindas, maravilhosas mesmo. Antigamente era muito comum. Porém, hoje acaba sendo bem raro a gente encontrar esses animais. Principalmente aqui em torno das cidades, né? Então, aqui está um Jacu aqui se alimentando, continuam se alimentando ali, ciscando. E a gralha não quer deixar eles aqui não. Foi gravado isso aqui no dia 22, agora do 5 de 2023. Olha só a luta entre eles. Em vários horários, né? Aqui já o sol pegou, já estava mais para o entalhecer já. Três horas da tarde, três e meia da tarde aproximadamente. Ali eu já colo no cantinho ali. Eles vivem aqui bem próximo de casa. Acabam passando, voando sobre o pé de manga. Vem de manhã se alimentar aqui com as galinhas. Olha só, apareceu a cabeça dela bem pertinho da câmera. São aves maravilhosas, lindas mesmo. Só que são bem ariscas, né? São bem ariscas e elas não estão erradas, não. De estar ariscas, de se proteger aí. Porque o ser humano vem destruindo todo o bioma, toda a casa onde elas moram. Olha só que imagem bem legal que ficou. Ela tem a barbela ali bem vermelhinha, né? Então, essa é a famosa jacua, penélope, né? Um nome científico aí. Uma ave bem comum aqui no cerrado, aqui no Brasil. Porém, com a perca dos biomas das florestas, elas estão sendo também prejudicadas e correndo risco. E a gralha, a gralha é bem mais resistente. Tem uma grande quantidade desses animais aqui. São animais bem agressivos, até com os demais. Não são tão tímidas, não tem muito medo do ser humano. Elas acabam se dando melhor aí no ambiente. O famoso curvo, né? Brasileiro. Tem várias espécies. Essa aqui, ela é bem escura, essa gralha aqui. Esse curvo é bem escuro mesmo. Olha só que massa. E tem bastante delas aqui. Pena que essa câmera minha não grava som, pessoal. Essa câmera de trilha minha não grava som. Eu vou investir futuramente em uma câmera de trilha com um microfone melhor, que consiga captar o som ambiente aí também. Quem não viu aí, tem vídeos anteriores que pegou o bobete. Tamandou a bandeira. Também tem aqui, foi pego aqui no cerrado pela câmera de trilha, né? Então, é um investimento legal para quem gosta de animais. Essa é uma câmera bem baratinha que eu pedi também aí da AliExpress, dentro da China. Veio tranquilo. Só que ela, infelizmente, o áudio dela, o microfone dela não funciona. Não grava áudio do ambiente. Com relação à imagem, inclusive, ela tem imagem noturna. Consegue capturar as imagens noturnas até como um resultado muito bom. Mas ficou devendo aí com o som. Isso eu pretendo futuramente aí, se tudo der certo, investir em uma câmera melhor de trilha para a gente conseguir fazer uns vídeos melhores. Aqui já apareceu uma pombinha ali no fundo. Também veio beber água, ciscando ali, se alimentando. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Voltou a gralha ali brigar. Ela é muito territorialista. Ela briga muito pelo território. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos no canal com relação aos animais. Não se esqueçam aí de se inscrever, de deixar seu like, deixar seu comentário, de compartilhar com seus amigos. Então, esse é o vídeo aí com a nossa câmera. E espero que todos tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, deixar seu like. E vamos aí, vou deixar rolar aí até o final da gravação. E um forte abraço para todos. E até o próximo vídeo aqui no canal. E até o próximo vídeo.